Oi gente, tudo bem com vocês? Um vídeo aqui pro canal bem diferente, acabei de chegar, eu tô com a mesma roupa do último vlog, acabei de chegar em casa, tô de casaco aqui e olha só a situação da pessoa, ó, cheia de barro, vou já tomar um banho e deixa eu falar, hoje eu vou gravar um vídeo bem diferente aqui pra vocês como vocês sempre me pedem pra gravar a rotina, então minha rotina em casa é essa, quando eu chego só à noite ou final de semana é quando eu chego, Ana chega também, fica em pé pras meninas te ver, pra vocês que estão com saudade de Ana, olha o tamanho da moça já, cresceu demais tá uma veinha já pronto gente, já vou pedir pra vocês que não são inscritas, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo ver minha rotina fora da loja, né, porque eu mal gravo, eu gravo um pouquinho lá no Instagram, no meu pessoal ainda mais mas não gravo muito não, e quando eu comecei meu canal, por isso tem gente que tem saudade, né, que era era a rotina de casa, aí depois mudou, ficou a rotina de loja, essas coisas mais sobre loja e aí já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, meninas, deixa joinha, comenta embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo e sim, eu não consigo parar de mexer no cabelo então, Mari, o que você vai mostrar? eu fiz umas compras, como eu já falei pra vocês, eu falei que eu ia gravar tudo pra vocês, né, vai ser vídeo bem curtinho porque não tem muito o que gravar, deixa eu mostrar um negócio aqui olha o serviço da pessoa, minha gente, todo dia é isso, porque eu vou e volto de moto, ó aí eu acabo, é lama, é terra, é tudo só por Deus então, aí como eu falei pra vocês, estou comprando as coisas da minha cozinha, tô mudando algumas coisas a sala eu comprei, sofá novo, comprei o centro, lindo, perfeito e comprei minha TV, que era uma TV que eu queria já tem um tempo, de 50 polegadas, gente, top, top da Samsung, ótima, tô amando e aí, o que mais que eu comprei? comprei dois móveis pra cozinha comprei comprei alguns itens de decoração comprei minha geladeira, né, que tava precisando muito comprei também o que mais? pronto, e uma panela elétrica, que eu tava louca por uma então, assim, vou mostrar minhas comprinhas de hoje não chegou tudo só chegou... ah, comprei também duas bancadas que vai ser pra bancada aqui, ó a bancada aqui, que eu nunca que fiz, vai ser mármore aqui, ó ainda tem a parte de cima, né da bancada de mármore que vai vir ela vai vir aqui e vai passar com esse... assim e aí eu comprei as bancadas que fica do outro lado vou mostrar tudo pra vocês e, gente, não esquece de falar se vocês gostam desse tipo de vídeo começando aqui, ó parece pequena, gente, juro mas é enorme, porque esse rack meu meu pé todo sujo esse rack meu é gigante muito, muito grande e aí, ó, ela parece ser pequena, mas não é não é muito, muito grande, ó tanto que meu receptor fica perdido aqui, ó e olha só, gente, graças a Deus mais uma conquista Mari, quanto foi a TV? 2.800 reais olha só, até o controle é bem diferente dela tem a Alexa e tudo gente, top, 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 top tem muita coisa nessa TV super aprovada, é da Samsung 50 polegadas, olha só sério mais uma conquista, né, gente? deixa eu mostrar aqui pra vocês também tomara que vocês gostem, senão eu não gravo, viu? porque se vocês não deixar muito like e falar aí nos comentários eu não vou gravar então, aí comprei essas aqui era bem do jeito que eu queria, ó aí aqui em cima que tá todo sujo, que a gente coloca água às vezes tá bebendo aqui em casa coloca as garrafas aqui em cima acabou sujando, ó mas aqui vai um balcão de mármore trocar o sofá gente, sério o sofá não chegou o centro também não a geladeira também não então tem muita coisa pra chegar os móveis aqui da cozinha que eu comprei também não chegou então vai ser pra outro vídeo mas eu vou sempre mostrando pra vocês aí, olha só comprei essas duas que acho que deu 500 reais as duas, né, 250 cada e comprei minha panela elétrica eu vou já abrir junto com vocês pra gente ver, ó comprei essa aqui foi 500 reais também é, foi 500 reais essa aqui e aqui, gente é as coisas de decoração que eu comprei que no caso é pros móveis que vai chegar então eles vão eu vou só mostrar pra vocês mas vou embalar tudo de volta porque na verdade não tem onde colocar aí, ó vou esperar a mãe pra gente abrir junto, né mas comprei muita coisa comprei vaso comprei umas coisas bem legais que eu vou mostrar tudo aí pra vocês olha só ai, acho que foi isso gente, minha geladeira é muito linda eu tô louca que chegue logo acho que vai chegar na segunda pra mim voltar aqui e mostrar pra vocês que vai chegar na segunda Se inscreva no canal. 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 Esse aqui eu comprei pro centro da sala. Que é branco também. E espelhado, né? Que eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui, ó. São todos do centro da sala. Comprei esse quadrinho. Ficou a coisa mais linda. Esse aqui, gente, ó. Eu não sei se tem valores. Vocês sempre perguntam por valores. Mas eu acho que alguns não tem. Então eu também não lembro. Deixa eu ver se tem. Ah, tem, ó. Esse aqui foi R$79,80. Que esse aqui eu comprei pra essa mesa da sala mesmo. Essa mesa aqui. Porque olha só o meu antigo. Era do aniversário de Ana. Aí eu coloquei e improvisei. Só que eu amo essas flores aqui. Eu vou tirar elas e colocar no vaso. Aqui na mesa. Não sei se vai ficar muito grande. Vou olhar depois. Mas eu acho que não vai ficar grande não. Faz parte, né? Aí pronto. Esses. Esse aqui eu comprei pra sala. Que pra sala, pra mesa, não tem tanta coisa, né? Então é só o jarro. Aí esses aqui eu comprei pro móvel. Que vai chegar. Que é o móvel aqui da cozinha, né? Que eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Quando chegar mais coisas eu vou mostrar. Aí olha que lindo, gente. É muito bonito. Esse aqui foi R$99,80. Gente, eu paguei quase R$100 nisso aqui. Valei, minha irmã. Eu não vi isso não. Gente. Mãe, minha irmã. R$200 quanto nesses dois? Duas tassas? R$200. Tava com o juiz na onde? Caríssimo. Mas tá aí. Comprou, né? E aí esses dois é pro móvel que eu falei. E esse também é pra esse mesmo móvel. Mas olha que lindo esse. Esse aqui eu acho que não vai dar não pra ver o preço. Vou tentar mostrar. Ó. Como ele ainda tem que arrumar aqui as bolsinhas. Aí ele é assim. Que eu ainda vou... Tem que ter um palco pra segurar. É. Olha como ele é. Branquinho. E olha como é lindo a parte de baixo. Bem perfeita, gente. Tudo vocês veem. É tudo cores... Não sei se chama neutra. Mas eu acho que são cores neutra, né? Por exemplo, rosê, ó. Rosê, dourado, branco. E tipo só essas cores. Pra ficar bem no estilo da casa. Porque aqui em casa é tudo clarinho. E aí eu também não tô vendo o preço. Pronto. Essa parte de cima. Essa florzinha. R$144,80. E o vaso... Deixa eu ver se eu consigo ver. R$69,80. Valer, minha mãe e minha irmã. Ficou com uma fortuna. Meu pai. E aí, por enquanto... Então, gente. Aí por enquanto foi isso. Eu não olhei o preço desse. Mas a Maria deve ter sido outra fortuna, né? Aí por enquanto foram essas coisas de decoração. Até porque não tem móvel ainda. Mas depois eu vou comprando. E vou atualizando vocês. Gente, minha decoração... Acho que não deu certo. Acho que esse vaso não combina com esse tipo de flores. Tem que ser aquelas flores maiores. Só que ele vai ficar muito grande. Ixi, mãe. Não gostei desse, não. Não. Não com essas flores. Ficou estranho as minhas florzinhas. Sei lá como que é. Vê a minha. Ai, ficou. Ana. Então a gente deixou aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Decora na sala. Mas não vai ficar aqui alguns. São pra outras coisas. Mas ó. Ficou bem legal. Deixei isso aqui. Aqui você me colocou estes. Já dá uma total diferença, né? Com alguns. Que o meu é tão... O meu hacker é tão sem nada. Olha só. Ficou bem diferente. Deixa eu tirar aqui. O senhor tá tranquilo em relação a isso. O senhor. É que eu vou achar que o senhor não tá nas casas aí do lado. É que eu vou achar que o senhor não tá nas casas aí do lado. É que eu vou achar que o senhor não tá nas casas aí do lado. Olha só como que ela é. Gente do céu. Como tu tá chique, hein, Ana? Mulher. Ela já aprendeu. Vá, ela me deu, mãe. Mas ela já aprendeu. Não, não pode não. Gostou? Ei, peraí. Calma. Gostou? De quem é a panela? Eu, mãe. Minha e sua? Eita. Mas tu tá chique, hein, bem? Gente, olha como ela é. Adorei. Adorei. Tu adorou? Comprei logo do jeito que eu queria. Olha, eu não tinha nem mexido, pra falar a verdade. Ah, isso aqui é temporizador. Valeu, meu pai. Já tô mexendo sem saber aqui. Aprendei. Né, Ana? E esse? Olha aqui, é da temperatura. E aqui do tempo. Que já tá contando um tempo aqui, mãe. É mesmo? Já. Pera, Ana. Aí eu acho que se baseia por isso aqui. Gente, adorei, viu? Bem grande, ela. Agora, pra que é uma panela tão grande? Se você só usa essa parte daqui mais. E pra cima é o quê? Porque ela é enorme, ó. Ana, tá bom, mulher. E aqui já tá contando. Vai, nome Cristo. Gostou? Gente, vim só finalizar o vídeo. Como eu falei, era uma coisa bem rapidinha. Inclusive, vou postar hoje já pra vocês. Foi só pra mostrar pra vocês. E assim, já tô mega ansiosa pra mostrar as outras coisas. E com fé em Deus vai ter muitas novidades. Que aí eu vou estar mostrando pra vocês sempre. Então, valoriza aí. Porque já é o segundo vídeo que eu tô postando. Então, deixa o like. Se inscreve no canal pra gente bater a meta de 30 mil, viu? Então, é isso. Até o próximo vídeo.